Música Começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Nesta segunda-feira, o ponto foi facultativo na Universidade por conta da comemoração antecipada do Dia do Servidor Público, que vai ser comemorado amanhã. Funcionaram normalmente apenas as unidades que desenvolvem atividades essenciais, como o Hospital Universitário. E seguem até sexta-feira, dia 31, as atividades da Semana do Servidor Público da UFSM. A programação envolve palestras, oficinas e homenagens. Nesta terça, dia 28, tem show de jazz e bossa nova no auditório da SESMA a partir das 8 horas da noite. Os ingressos podem ser trocados por 1 kg de alimento não perecível na Pró-Reitoria de Extensão, que fica no nono andar do prédio da Reitoria. Na quarta-feira, tem mostra de artes, palestras e apresentações artísticas durante todo o dia. Além do restaurante universitário, o campus da UFSM conta com bares e lancherias, que servem também como opção para fazer refeições. Essas empresas passam por um processo de escolha até se instalar por aqui. De lanches rápidos até refeições completas no almoço. Os bares e lancherias instalados no campus oferecem mais uma opção de alimentação à comunidade universitária. Ao todo, são 11 estabelecimentos espalhados pelos centros de ensino da universidade. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu gosto de lidar com a gurizada. Tu conhece vários lugares, assim, pra mim é muito gratificante. Aqui no CCR eu tenho o mesmo público diariamente, são sempre os mesmos alunos, então tu cria uma convivência com eles. Tu cria uma amizade, né, tu tem uma amizade com eles, chega aqui já, ah, oi, tudo bem? Ah, acho que é isso mais, a convivência com eles, porque é diariamente, né, de segunda a sexta, aqui a gente tem uma convivência boa com os alunos. A gente tem um vínculo bem com os professores também, os funcionários do prédio, todo mundo, né. Além da alimentação, os restaurantes também são um lugar de convívio e até mesmo de estudo. Os bares da UFSM podem servir como um ponto de encontro de estudantes, um lugar para descansar e fazer refeições. Mas você sabe como se dá o processo de instalação dessas empresas aqui no campus? Quando há um espaço físico vago na universidade, a Pró-Reitoria de Infraestrutura é responsável por abrir um pedido de licitação. Nós fizemos o pedido de licitação para o D-Mapa, né, estabelecendo o valor máximo e mínimo do aluguel e enviamos para o D-Mapa. Esse valor máximo e mínimo é calculado de acordo com o número de alunos e de professores e de servidores que ocupam aquele local. Não é pela estrutura, é pelo número de ocupantes daquele local. A escolha das empresas se dá por concorrência com base no preço da oferta. Quem apresentar o melhor valor de retribuição dentro dos critérios estabelecidos de valor mínimo e valor máximo é o vencedor da licitação. E a partir daí, então, é formalizado um contrato de permissão de uso de espaço físico, aonde, então, passa a funcionar esse estabelecimento aqui dentro da universidade, com a exploração daquilo que foi estabelecido e com a fiscalização da Pró-Reitoria de Infraestrutura da universidade. A empresa ganhadora do processo de licitação tem a permissão de cinco anos para utilizar o espaço. Após esse tempo, é aberto o novo edital. O período de renovação de contratos explica a alta rotatividade de empresas nos bares da UFSM. É isso aí, né? É muito bacana a gente conhecer esses outros serviços que a universidade oferece para os nossos estudantes, enfim, para toda a comunidade universitária aqui da UFSM. Bom, e fazer um espetáculo não é uma tarefa fácil. Exige muita dedicação e treinamento. Para incentivar a cultura e o aprendizado, a universidade cedia de 8 a 12 de novembro o terceiro encontro internacional de palhaços da coxilha. Promovido pelo Centro de Artes e Letras, o evento traz estudantes de diversos lugares do Brasil e conta com palestras, oficinas e apresentações teatrais. Esse ano o nosso tema é o lugar do palhaço. Então a gente vai estar discutindo que o palhaço tem vários lugares de atuação. Então a gente vai trazer uma oficina de palhaços que trabalham em hospitais, oficina de palhaços que trabalham na rua, oficina de palhaços que trabalham no circo, e que é a ideia de não só estudantes como artistas e pessoas de outras áreas afins que tenham interesse possam participar e conhecer outras nuances dessa arte da palhaçaria. A programação é desenvolvida em obras artísticas que vão ser sábado e domingo, dia 8 e 9 na Praça Saldanha Marinha, o dia inteiro de programação, aí de espetáculos, números circenses, oficinas livres que ocorrem na praça para quem quiser chegar. A gente tem o pré-lançamento do evento no dia 5 de novembro com um espetáculo no 13 de maio da companhia Clown's Crawl, que é daqui de Santa Maria. E também nessa semana aí, dia 5 e 6, a oficina do palhaço Tchakovac, que é um palhaço internacionalmente conhecido nessa área, um palhaço que trabalha na rua. Ainda no dia 10, 11 e 12 de novembro, a gente vai ter aqui no Caixa Preta e aqui no Centro de Artes e Letras diversas oficinas formativas, Cineclaw, onde a gente vai estar exibindo documentários sobre vários tipos de palhaço e também algumas mesas de debate. Então a gente em breve vai estar divulgando a programação mais completa e detalhada. Estão abertas até o dia 14 de novembro as inscrições para o Salão Latino-Americano de Artes Plásticas. Podem participar artistas latino-americanos maiores de 18 anos com obras em todas as linguagens e temática livre. As inscrições podem ser feitas no blog do Museu de Arte de Santa Maria, o MASME, ou no site da Prefeitura, santamaria.rs.gov.br. O material de inscrição também pode ser entregue diretamente no MASME, que fica na Avenida Presidente Vargas, 1400. Os vencedores vão ganhar o prêmio destaque de R$ 5.000 e três prêmios de R$ 3.000. A abertura do salão e a premiação acontecem no dia 19 de dezembro. Está aí uma grande oportunidade para os nossos estudantes da UFSM mostrarem um pouco do seu trabalho. Participe! E o Redação TV Campos de hoje vai ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho